China Proudmoore! Contra China Proudmoore! Foi você que pediu. Ah, não tenha dúvida. Olá. Ah, não tenha dúvida. Chega, 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 chega. Chega! 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 Chega, chega! Chega ou... Chega, chega... Chega, chega! A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia eu vou ser que nem você! Tchuka! 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 Isso vai ter que parar! Pode vir! O que é que tá feito? O que é que tá feito? O que é que tá feito? Nós temos muitos segredos. O que é que tá feito? 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 O que é que tá feito?